Feliz Natal, que tenha um próximo ano novo. Queria mandar um beijo e um abraço para os meus amigos. Não sei se alguns viajaram, mas se puderem ter possibilidade de assistir esse vídeo. Foi muito bom o Natal aqui no Foboiam. Queria mandar um beijo para minha família. Para todos. Feliz Natal. Mas eu quero mandar.